Bora lá! Capira Race! Ninja Justo! GX10! Trovão Negro! CJ6! Eulando aí! Eulando! Hahaha! Rapaz! Trovão... Negro! Galo velho! Chegota de macacão! Rapaz! O Ergo... O Ergo turbinou a Modoca hoje, rapaz! Cê tá longe! O Ergo... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Igor hoje tá com o pé que é um leque né cara, acelerando tipo ficha, dois dois E Associação do A então E aí